Puxa meus dedos em meus dedos É o único coisa que nunca parou a dor Mas é feito de todas as coisas que eu tenho para fazer Jesus, eu não tenho nada Cala a boca então Robert, cala a boca Calma, calma, já já meu rei Isso é uma rodada Pera, o bicho está na sua ferro e nem na ferro, bicho Cala a sua boca irmão Não, foi não, era todo dia, pera Oh, vamos jogar drafts, vamos Vamos jogar drafts Ok, fala a boca então CBC Cremeado Pai que horas? O druider está mandando o... Tarde pra lá Acho que eu acho que eu derrubo aqui Não, sei lá Agora já que tem mais Tem muita varada aqui, mas é um tiro só Está estendido! Isso é da hora, mano. Isso está azul agora. Eu consegui gravar e passar. Como eu vi, cara? Não dá pra jogar aqui, não. Pega seu mouse roda aqui em cima. Pega seu mouse roda aqui em cima. Pega seu mouse aqui. Cadê o mouse aqui? Pega seu mouse aqui. Pega seu mouse aqui. Pega seu mouse aqui. Pega seu mouse. Pega seu mouse. Pega seu mouse. Todo mundo me abre lá na B. Thiago, ele está em cima do carro, Thiago. O carro está aí. A vina aí na portinha. Pega seu mouse. Pega seu mouse. Pega seu mouse. Pega seu mouse. Infelou. Vai morrer, não. Vai lá. Nós vamos levar mais um. Vai. Pega do cara. Lá fora. Em cima? Gras e de cara. Pega o povo. tyra cá reprovações. Ô Rolly, olha, foi o portãozão aqui do Ducam que tá pateado, sabe? Tô pegando essa porra não foi. Faz aquele chute, faz aquele chute. Cê vê que ele vai no lead e sentia. Esses caras é f***. Tem que pegar uma porra já. Moça! Mostra, claro que cê falou isso. Poxa, meu Deus da pinta, porra! O que é que? Eu vou te levar pra vida ali. Vai, acaba com o trefe aí. Manda me esperar, que alguém vai somente. Tem vários aqui, cara. Vê mais um aqui, sério. Certinho, cara. Se eu levantar, eu tomo ganho Segura aí, mano, segura Caralho Detirei no rápido Boa Aqui, cara, eu tô muito pesado Tá muito red, tô red Ah, velho, tá muito red, red não Qual é que ele tava? Essa porra não registrou Colô em mil e cê tudo é dele, né? Segura pra... Segura pra minha Muito def, eu acho Despausa Esquece, esquece Ah, meu Deus, morreu Sai pro cê tudo Vídeo Se você desce pra falha, cê vai acaba, cara Vai pra CTF, cara Olha pra sua frente, né? Olha pra sua frente, velho Bom, tem uma red Só que não Quanto chega Pati, cara Agora que eu tenho uma faca Eu tô com essa mania, velho Eu tô com essa mania, velho Se ele tinha uma faca Eu tô com a faca e eu vou tirar 23 Troca o... Cara, tô com a vontade de mijar, velho Vai com a força só pra mim, velho Eu ia mijar, mas desisti Eu ia mijar, mas desisti Segurou, velho? Segurou, velho Segurou o quê? Vídeo 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 Vai falar merda que eu pulei Eu sei, pulei Pulei É, deve ser legal Quando que eu pulo? Ah, nossa Pula a minha frente Da onde que eu tô me enxugue? Que que é essa merda? Calma aí, vamos já Dei tiro no log Tô ouvindo a passo aqui, cara Tô ouvindo a passo aqui, cara Tô ouvindo a passo aqui, cara Vídeo ela Me per600 rup Me per600 Não, um Ai cara, voltei. Quero ver me matar. Eu não choquei, Gabi. Calma filho, calma. Tá, mas o scroll desse mouse aqui, ele é um mouse velho. Esse mouse não é o scroll não. Ah, noia! Haha, só de que é risco, cara. Passa um janela. Recobre ele, recobre ele. Deixa ele vir, recobre ele. O cara ficou parado. O cara subiu na rampa e ficou parado. Não, ele ficou correndo. Não, o boot mas deixou red. E o alt fica correndo. Espera. Tô com uma pistola que parece uma sniper, cara. Hã? Eu tô com uma pistola que parece uma sniper. Ah, eu tô ligado. Nossa, ela tem doce. Vai do single. Vai do single, tá bom. Tem que ser rápido com ela, né, porra. E caraca? De anaconda gold. Cadê o dinheiro, pai? Fala com o mal do próximo sniper. Fala com o mal do próximo sniper. Vai lá, um coisinho aqui. Testa-feira, amanhã imprimiu o boleto. Meu Deus, olha esse sniper, cara. Se olha uma vez, ele não tá. Quando você vai rushar, ele aparece. Tá na direita, sniper. Ei, baralho! Nossa, que merda. Ctp, Ctp. Sniper, Ctp. Fica pra não! Fica pra não! Fica pra aqui! Não, é... eu vou comprar um malzinho. Ai! Fica pra você! Fica pra ficar. Put your head. Put your head down. Vai chegar, o quê? Ctp... C? Costas, costas. Me dá o dinheiro que vai aumentar. Costa, costas. É... Dinheiro então. Me dá o dinheiro. Testa esse problema, hein? Fica pra não, mas tá esse problema! E que que bravo venceu Eu tava Redzão cara, o Butcher Meu Deus Inicio da rodada Se você precisasse prender o Butcher Deve ser da Vox Ed Minha mano, meu mouse é de Camelon O botão fica apertado O meu Red Sorte que joga pra caralho mano Negativo Quem que não passa? Ele ativa o seu O Ele vira o Camp Meu Deus, deitando Sim, tá botando lá em cima Tá Isso daí morre Oxi É a hora que a Vox Botão no Vai Tô 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 Calma aí, tô jogando T strega Ruf Tô V date A laca Nosso que é Vai, auxílios! Obrigado por eles! Valeu esse filho da puta. Oficio da rodada. Ai ai... Valeu ele, mu... mu... Ahan? Vou fazer para baixo. É, que eu devia notar. Carim!? Caralho, você gravou, só vai. Essa, essa você vai aparecer, certeza. Quando tira em mim uns caraca. Depois eu vejo isso, pai. Sim. Ah, me dá o dinheiro aí pra me contar no final. Espera por assim, eu falando. Direita. Tem tutu, Shook. Eu acho que ele pulou já. Dá pra ranhela. Tchau. O que é isso? O que é isso?